E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadore e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de um gestor de fundos muito importante que entregou uma rentabilidade muito alta, acima de Warren Buffett. Seu nome é Otávio Magalhães. Otávio Magalhães é o gestor do fundo Guepardo. A Guepardo começou como um clube de investimentos que foi ampliando ao longo do tempo, trazendo um retorno muito alto. Ele diz que esse fundo tem o retorno apenas abaixo da WEG. Ou seja, a única empresa que teria entregado um retorno superior ao fundo seria a WEG e se você tivesse apenas ações dela. Otávio Magalhães tem parentesco com Luiz Alves Pais de Barros, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores brasileira e também um dos que mais entende do assunto. O pai de Otávio dividia escritório com Luiz Alves. O escritório era de engenharia, porém o escritório de Luiz Alves, que mexia com ações, chamava muito mais a atenção de Otávio. Portanto, Otávio começou a passar um tempo com Luiz Alves e aprendendo cada vez mais sobre o assunto. O assunto chamou tanto a sua atenção que ele acabou abandonando a sua faculdade de período integral e transferindo para uma faculdade de período noturno para ele ter tempo durante o dia de passar ao lado de Luiz Alves e aprendendo cada vez mais sobre Bolsa de Valores. Ele inclusive alega que acha que esse aprendizado que ele teve com Luiz Alves foi superior a qualquer tipo de MBA no mercado financeiro e trazendo muito mais conhecimento e um conhecimento prático e não teórico, o que acabou ajudando muito e inspirando ele na sua trajetória. Ou seja, toda a estratégia da Guepardo tem muito a ver com a estratégia de Luiz Alves. Ou seja, o velho investe em comprar ações que têm uma margem de segurança bastante alta e bastante abaixo do valor intrínseco. Otávio destaca que ele escolhe apenas ações que qualitativamente são atrativas para ele, fazendo um filtro de ações. Ou seja, ele elimina ações de setores que ele não gosta muito, que não têm uma boa gestão, fazendo com que sobrem apenas poucas empresas investíveis. E dentro dessas empresas investíveis, ele escolhe 14 empresas no máximo para investir. Ou seja, ele evita a pulverização de carteira, escolhendo poucos ativos e bons ativos que possam trazer retorno bastante alto. E se você olhar a estratégia dele, realmente é muito semelhante com a de Luiz Alves. Se você olhar o fundo Alaska Poland, você vai perceber que eles possuem poucas empresas, porém, empresas que eles têm extrema convicção e conhecimento. Então, ao invés de diminuir o risco investindo em muitas empresas, eles preferem investir em poucas empresas a bons preços e acompanhar muito a trajetória dessa companhia, sabendo tudo o que está acontecendo, para saber o melhor momento de se desfazer dessas ações. Outra parte da estratégia também consiste em saber vender as ações quando elas atingirem um preço interessante. Ou seja, o longo prazo é importante, só que se a ação subir do seu preço justo, ou ficar muito próximo do seu preço justo, eles não deixam se desfazer de suas posições e botar o dinheiro no bolso. Ou seja, diferente de Luiz Barsi, que costuma segurar suas posições com foco em dividendo, a estratégia do fundo se baseia em rentabilidade e em entregar uma rentabilidade alta ao longo do tempo. Uma das ações que mais se destacaram ao longo desse tempo foram a Vulcabras, uma ação que subiu bastante e ajudou a puxar o fundo para frente. Outra posição que ele gosta bastante é a Klabin, uma empresa de papel e celulose, que no momento tem um preço bastante atrativo, só que ele não tem nenhum tipo de apego emocional com as ações. Ele entra conforme o preço é interessante. Portanto, se o preço não for interessante, ele não vai segurar essa empresa durante muito tempo, mesmo que seja uma empresa boa. Outra característica interessante do fundo é que ele não mexe com derivativos, não investe em fundos imobiliários e não investe em renda fixa. Concentrando todo o seu foco em equity e em empresas. Outra característica é que os sócios possuem participação relevante no fundo. Ou seja, se muitas pessoas não gostarem do desempenho do fundo e resolverem sair do fundo, eles vão continuar presentes no fundo e o fundo continuará de pé, porque o capital social continuará investido. Ou seja, eles não dependem dos cotistas para poder sobreviver, como a maioria dos fundos faz. Mostrando que eles têm a pele em risco, skin in the game. Outra característica de Otávio é que ele nunca trabalhou e nunca teve carteira assinada, assim como Luiz Alves. Ambos aproveitaram o privilégio de terem nascido em famílias que proporcionaram recursos suficientes para viver, fazendo com que eles tenham pleno foco na atividade de ações. Então é de se deduzir que o conhecimento deles é muito profundo nesse universo do mercado de ações. Ou seja, eles entendem muito mais do que a maioria dos gestores que você vai ver por aí no mercado, que na maioria das vezes não tem nenhum tipo de interesse no mercado acionário. É apenas um trabalho para eles e eles na verdade nem entendem tanto de ações e corem muito pouco risco, já que eles têm medo de perderem cotistas, o que eu acho uma atitude bem vergonhosa na verdade. Mas o vídeo foi esse pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.